Quando começa o programa Tudo na vida e chama as amigas pra sintonizar E diz que ele é o melhor do mundo, aumenta o volume e começa a sonhar Ela está agamada no locutor e vive e sonha com o seu amor Que faz este programa, dá um comentário Ela vai à rádio querendo ver Quem é o locutor que vive a fazer O seu coração ficar disparado Quando começa o programa Ela corre pra rádio só pra escutar A voz do seu ídolo amar E sente ao seu lado só repensar Esquece de tudo na vida e chama as amigas pra sintonizar E diz que ele é o melhor do mundo, aumenta o volume e começa a sonhar Ela está agamada no locutor e vive e sonha com o seu amor Que faz este programa, dá um comentário Ela vai à rádio querendo ver Quem é o locutor que vive a fazer O seu coração ficar disparado Ela está agamada no locutor Ela está agamada no locutor e vive e sonha com o seu amor Que faz este programa, dá um comentário Ela vai à rádio querendo ver Quem é o locutor que vive a fazer O seu coração ficar disparado